Música Uma das coisas que eu sempre tive curiosidade em conhecer era um pessoal que treinava os cachorros para dog sled e hoje eu estou tendo essa oportunidade aqui São 28 corredores que ele tem aqui e todos eles são tratados igualmente ele não usa nada que não seja o contato corporal e a voz e eles ficam loucos só com a presença do David por aqui veja ó, desligou o cachorro do toque pense alguém querendo correr para brincar a filmagem está chapalhando um pouquinho mas na verdade são os cachorros que já estão querendo correr eles decidiram fazer uma mostra para a gente nós vamos fazer uma corrida de 1600 metros para mostrar do que esses atletinhas aí são capazes a gente vai começar agora vou parar de filmar já porque vou precisar das duas mãos eles são muito, muito, muito rápidos e parece que eles não querem olhar mais nada eles só querem correr desesperadamente muito bacana, muito frentinho ver os bichinhos correndo aqui a gente vai começar agora a gente vai começar a ver o que é que a gente vai fazer é um milho eu consegui Black, 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 black Black, black, black Wings let's do Black, brown, white Black, black, black Black, white, black Bems rest Black, black, black Tchau. Tchau. Tchau.